Por que você ainda tá aqui? O que é que você tá fazendo aqui? Me explica agora Nosso amor venceu há anos Já zerou a validade Pra passar o que eu passei Superar a insensatez Tem que ter muita coragem Lancei a trend, não te quero mais Resta de sua desilusão Eu não volto não Te bloqueei, segui a vida Foi muita cerveja e pinga Pra curar meu coração Nosso amor venceu há anos Já zerou a validade Pra passar o que eu passei Superar a insensatez Tem que ter muita coragem Tem que ter muita coragem Não sei a trend, não te quero mais Resta de sua desilusão Resta de sua desilusão Eu não volto não Te bloqueei, segui a vida Foi muita cerveja e pinga Pra curar meu coração Eu não volto não Lancei a trend, não te quero mais Lancei a trend, não te quero mais Resta de sua desilusão Resta de sua desilusão Eu não volto não Eu não volto não Te bloqueei, segui a vida Foi muita cerveja e pinga Pra curar meu coração Porque você ainda tá aqui